Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou de volta com mais outro vídeo. Olha que coisa mais linda aqui ó, são os personalizados que minha menina, minha filha Bianca, ela está fazendo para a festa de aniversário de Letícia. Quem vai fazer ó, Bianca. Oi gente. Pronto Bianca, a gente vai mostrar passo a passo esses personalizados. Ela vai mostrar o molde da tartaruguinha e depois ela vai mostrar a latinha também. Quem fez foi ela e a minha outra filha, Angélica. Ela vai mostrar passo a passo a vocês como ela está fazendo. Vamos lá? O molde vai marcando em cima da cartolina. Isso é uma cartolina, né Bianca? É, mais grossinha. Uma cartolina mais grossinha para começar a fazer a tartaruga. Já foi cortado a cartolina branca, a cartolina mais grossinha e agora a gente vai usar agora essa folha aqui ó, que é dupla face. Essa daqui é mais fininha e a gente vai marcar para tirar o molde também. Vamos lá, Bianca. Terminamos aqui com a cartolina branca e a folha dupla face verde. Agora a gente vai fazer a cabeça da tartaruguinha. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Já terminou o corpinho da tartaruga. Aí para formar o casco dela, a gente usa um pet ó, um pet de dois litros. A gente escolheu essa corzinha verde, aí corta aqui essa partezinha. Vai ficar assim ó, tá vendo? A gente vai fazer essas tartaruguinhas com um casquinho verde, mas também querendo, pode fazer transparente. No caso esse aqui. Mas só que a gente vai usar o verde mesmo. Combina mais. Aí pronto, vamos lá. Isso é colar o casco e pronto. Antes de colar o casco, a gente vai fazer um cortezinho para colocar algum doce dentro, um bombom de preferência, né? Aí tem que fazer um corte na parte branca, um X. Feito essa abertura aqui no meio do corpinho, Então, a gente vai e cola agora o casco. Pronto, pessoal. As tartaruguinhas ficaram prontas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.